A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL EU VIVI O MUNDO DAS DROGAS PERDI MINHA VIDA NAS DROGAS MAS O SENHOR UM DIA ME RESGATOU PRA ELE MOSTRAR QUE ELE É DEUS ELE DISSE MEU FILHO NAS MINHAS MÃOS TU TENS VALOR DA MESMA FORMA EU FALO PRA VOCÊ HOJE SE VOCÊ ESTÁ DESESPERADO COM A VIDA QUE VOCÊ LEVA NAS MÃOS DE DEUS VOCÊ TEM VALOR E QUER SABER UM MAIS UMA COISA VOCÊ QUER SER VOCÊ DE DEUS ESSA NOITE PEGA UMA PESSOA QUE VOCÊ NÃO CONHECE FALA PRA ELA SINHOR JESUS CRISTO MUDOU TUA VIDA MUDOU HOJE AGRADEÇO A ELE QUE TE TRANSFORMOU E ELE TEM O PODER QUE FAZ VOCÊ VENCER ENTRE EM MURÁRIO AGORA SIM, AGORA SIM VEM COMIGO A SINHOR JESUS CRISTO MUDOU MINHA VIDA MUDOU HOJE AGRADEÇO A ELE QUE ME TRANSFORMOU QUE ELE TEM O PODER QUE FAZ VOCÊ VENCER ENTRE MURALHAS GIGANTES VOCÊ VAI VOCÊ VAI PREVALECER VEM, 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 VEM TELA TIRU PÉ DO CHU VEM, VEM TIRU VEM, VEM, VEM VEM, VEM Eu vivi uma vida louca, de bebeleira, com caína e curtição Mas Deus é Deus, Ele é Deus Mas um dia encontrei alguém voando sair Que me estendeu a mão e Ele vai fazer com você também Jesus, isso mudou, minha vida mudou Hoje agradeço a Ele, que me transformou E Ele tem o poder, que faz você vencer Entre muralhas gigantes, você vai prevalecer Jesus, isso mudou, minha vida mudou Hoje agradeço a Ele, que me transformou E Ele tem o poder, que faz você vencer Entre muralhas gigantes, você vai prevalecer Joga a mão pra cima e vem, vem, vem Nova criatura eu sou, filho As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez jogo Canta comigo, vem Tudo que passou já ficou pra trás E não volta mais pro meu coração Não Aquilo que parecia estar tudo bem Não passaram só de uma ilusão De uma ilusão Eu vivi com a vida louca de beber na concaína e curtição Mas Deus é Deus, Ele é Deus Mas um dia encontrei alguém que quando caí Que me estendeu a mão Tu sai do chão, vem Jesus Cristo mudou Minha vida mudou Hoje agradeço a Ele Que me transformou Porque Ele tem o poder, que faz você vencer Entre muralhas gigantes, você vai prevalecer Jesus Cristo mudou Minha vida mudou Hoje agradeço a Ele, que te transformou Porque Ele tem o poder, que faz você vencer Entre Prevalecer Não quero ver todo mundo comigo Ninguém fica parado Canta Tudo que passou já ficou pra trás E não volta mais pro meu coração Vem comigo nas palminhas, pelo amor de Deus Aquilo que parecia estar tudo bem Não passava só de uma ilusão Eu que criei uma vida louca De beber da concaína e curtição Mas um dia encontrei alguém Um rei dos reis Que me estendeu a mão Vai fazer com você também Jesus Cristo mudou Hoje agradeço a Ele Que me transformou Porque Ele tem o poder Que faz você vencer Você vai prevalecer Jesus Cristo mudou Hoje agradeço a Ele Que me transformou Porque Ele tem o poder Que faz você vencer Entre muralhas gigantes Você vai prevalecer Jesus Cristo mudou Minha vida mudou Quero ouvir Hoje agradeço a Ele Que me transformou Que Ele tem o poder Que me transformou Entre muralhas gigantes Você vai prevalecer Entre muralhas gigantes Você vai prevalecer Você vai prevalecer Entre muralhas gigantes Você vai prevalecer Cadê querido Cadê a galera da Rúguer Cadê a galera da Assembleia de Deus Igreja do Evangelho Quadrangular O que? Eu sou quadrangular Querido Deus abençoe vocês Muito obrigado Vamos fazer o seguinte Pra terminar pra cima Eu quero ver todo mundo Do Belém do Pará Comigo assim Vem Se prepara meu amigo Muito obrigado Belém do Pará Que Jesus abençoe vocês Joga a mão pra cima E vem 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 Passar na capital da Bahia Pregar as boas novas Evangelizar Mas eu tô no trenzinho do amor Se arruma do jeito que for Que eu vou passar lá em Belém do Pará Pregar as boas novas Evangelizar Mas presta E só o que eu vou botar A porta é estreita Mas dá pra entrar Jesus é o caminho É o nosso todo Pelo amor de Deus Cadê o trenzinho desse lugar? Vem puxando o trenzinho do povo de Deus Se prepara, se prepara Que o tren já vai partir Nação de alegria Puxa o trenzinho aí, meu irmão Se prepara, se prepara Que o tren já vai partir Nação de alegria Derrama daqui Se prepara, se prepara Vem com a multidão Olha o trenzinho disso aí Eu tô no trenzinho do amor Se arruma do jeito que for Que eu vou passar na capital da Bahia Pregar as boas novas Evangelizar Mas eu tô no trenzinho do amor Se arruma do jeito que for Que eu vou passar na capital da Bahia Que eu vou passar lá em Belém do Pará Pregar as boas novas Evangelizar Mas presta E só o que eu vou botar A porta é estreita Mas dá pra entrar Jesus é o caminho É o nosso todo Pelo amor de Deus Cadê o trenzinho desse lugar? Vem puxando o trenzinho O fogo de Deus Vem puxando o trenzinho O fogo de Deus Vai, vai Se prepara, se prepara Que o tren já vai partir Nação de alegria Derrama daqui Se prepara, se prepara Vem com a multidão Achei pro lado, vem, vem Já Se prepara, se prepara Que o tren já vai partir Nação de alegria Derrama daqui Se prepara, se prepara Vem com a multidão Joga a mão pra cima E vai, vai Vamos, vamos Jesus tem um som de alegria Pra esse lugar Se prepara, se prepara Que o tren já vai partir Nação de alegria Derrama daqui Se prepara, se prepara Vem com a multidão Entrando no trenzinho Uma salvação Se prepara, se prepara Que o tren já vai partir Se prepara, se prepara Vem com a multidão Entrando no trenzinho Se prepara, se prepara Muito obrigado Belém do Pará Glória a Deus Que o Senhor derrama imenso Sobre a tua vida, irmão Em nome de Jesus Amém Amém Maracor 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 Alas